a galera vai ficar sem voz o vídeo infelizmente porque eu não sei gravar voz no ps4 mas eu fui nas configurações no ps4 e vi que lá tava quando você precisa de um forninho coisa assim aqui na casa que não tem um forninho tipo eu procurei para todas as portas até por isso que não dá que não serve lá que não conecta no controle então portanto vai ficar sem áudio por um tempo galera tinha dois amigos em casa e eles estavam revisando então por isso que um fazer de um jeito outro fazer de outro entendeu porque tinha dois revisando debaixo aí a tela de baixo não sei se estão vendo aliado no chão localizem e assistam o 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 Vale a equipe. Alvos a caminho 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 Alvos a caminho